Explosão Quando nasceu a terra Explosão Em meu grito, minha dor Explosão Mar de Deus da Guerra Explosão Vem os deuses do amor Paz e amor eu guardo Desde a minha infância Todo o amor do mundo É sonho de criança Quero paz, amor Em meu coração Todo o amor do mundo Em forma de Explosão 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 Revolta no universo Explosão Guerra sem rendição Explosão Palavras deste meu verso Explosão Explosão Acorda este tinto vulcão Paz e amor eu guardo Desde a minha infância Todo o amor do mundo Todo o amor do mundo É sonho de criança Quero paz, amor Em meu coração Todo o amor do mundo Em forma de Explosão 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 Obrigado.